Amar ao próximo como a si mesmo, não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Mais do que tudo é acreditar. Apoio TV Cultura. Para quem gosta de boas leituras, começa hoje e vai até sábado. Uma feira de livros promocionais no centro da cidade. O repórter Ademar Vieira tem as informações. Oi Vivian, olha são mais de 30 mil livros que estão na promoção, que chega até 90% de desconto. Para você ter uma ideia da loucura que está aqui na livraria, até hoje de manhã a gente tinha uma fila dando volta no quarteirão. Então, conversa agora com o Isaac Marcel, que é um dos donos da livraria e vai nos dar mais informações. Então, essa é uma grande oportunidade então de adquirir livros, né? É, são quatro dias que o amante da boa leitura faz a festa. Porque você consegue comprar livros bons, de qualidades, livros atualizados, a preços quase de graça, né? Porque tem livro com desconto de 90%, de 80%, de 70%. Então, no mínimo, com a metade do preço. No mínimo, com a metade do preço. Então, é uma oportunidade grande para quem quer presentear, comprar amigo secreto, para comprar os livros do ano todo, dos estudos, dos cursos universitários, de todas as áreas. E essa movimentação que você está vendo reflete essa promoção que fazemos todos os anos para prestigiar a nossa clientela. E tem limite ou a pessoa pode comprar quantos livros quiser? Pode comprar quantos livros quiser. Tem gente que sai com sacolas e mais sacolas de livros. E não tem esse limite. O importante aqui é que o cliente leve aquilo que quer pelo preço bem razoável. Agora, termina neste sábado. Começou hoje e sábado encerra. Então, aproveitem, né? Obrigado, Isaac. É com você, Vivian. Obrigada, Demar. Cursos de idiomas apostam na sintonia entre o aprendizado de línguas estrangeiras e o desenvolvimento de produtos e serviços. Faroeste norte-americano, sombreiro mexicano, canguru australiano. Os ícones culturais podem render boas ideias. Esta designer diz que a cultura mexicana pode ser aproveitada para um arrojado projeto de decoração. Para a utilidade, como um prato, um centro de mesa, um canto de sala, um detalhe no sofá. Acho que isso é bem interessante. Na potência asiática indiana, este aluno achou um exemplo a ser seguido no ramo da comunicação. Muitos países do primeiro mundo terceirizaram o seu call center, né? Devido à demanda, que é muito grande, com países asiáticos, entendeu? Se você mora nos Estados Unidos e quer comprar um produto, quem te atende, isso independente do horário, é um indiano do outro lado do continente. O coordenador do evento destaca que o aprendizado de idiomas é vantagem importante no cenário brasileiro, que está prestes a sediar uma Copa do Mundo. Nós queremos, assim, preparar os nossos alunos para que eles estejam capacitados e com essa visão inovadora, né? Para atender os diversos serviços que estão surgindo. Com a experiência, os alunos demonstram que estão preparados para receber turistas do mundo inteiro. Bem-vindos a Manaus, meus amigos de todo mundo. E Arachai Macé. Bem-vindos a Manaus, meus amigos. O artista plástico manauara Arnaldo Garcês se despede da cidade com uma exposição no Açaí Companhia. As telas do artista são conhecidas não só no Brasil, mas em alguns países. E agora chegarão a uma das mais prestigiadas galerias do mundo, em Nova Iorque. A angústia, a sensualidade, o concreto e o abstrato são ilustrados nas pinceladas generosas de Arnaldo Garcês. Há mais de 30 anos, o artista plástico tem o diferencial de produzir as próprias tintas, pigmentos naturais, para as telas de forte narrativa visual e emocional. Eu trabalho com o conceito do cotidiano, com o ser humano. O meu trabalho é um trabalho figurativo voltado aos seres humanos de qualquer espaço. Não é amazônica. Eu não sou um homem só da Amazônia. Eu sou um homem do universo. E meu trabalho traduz isso. A exposição fica na cidade até o dia 24 de dezembro e depois segue para a Galeria Amsterdã em Nova Iorque, uma das maiores galerias de arte contemporânea do mundo. E o Açaí Companhia fica na Rua Acre, no Vieira Alves. E depois do intervalo eu converso com o trio que forma a rasa latina. E agora eles vão tocar um regional pra gente, é isso? Isso mesmo. Tempo Bom, de Chico da Silva. Que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Tá na maior indecisão pra usar bem seu décimo terceiro? Aqui está uma ideia brilhante. Se você tem contas de luz em atraso, aproveite as condições especiais de parcelamento da Eletrobras Amazonas Energia pra saudar seu débito. Ligue 0800 701 3001 para mais informações. Ou visite nossos postos de atendimento. Ou melhor de tudo, vai ser passar um fim de ano mais tranquilo. Eletrobras Amazonas Energia. Governo Federal. Sua noite começa com mais informação no Jornal da Cultura. Novo cenário, nova programação visual. Com a credibilidade de sempre do jornalismo da sua TV Cultura. De segunda a sexta, às 6h15 da tarde. 15 minutos de informação, serviço, entretenimento. A gente se importa com o que é importante pra você. Jornal da Cultura, de segunda a sexta, às 6h15. Vem pra Cultura V. Jornal da Cultura. De volta com o Meio Dia em Revista. E você que está em busca de um emprego, o Cine Manaus oferece mais de 150 vagas para esta terça-feira. Confira algumas delas. As vagas de trabalho disponibilizadas pelo Cine Manaus nesta terça-feira são 60 para auxiliar de linha de produção, 39 para ajudante de carga e descarga, 19 para servente de obras, 6 para repositor de mercadoria, 5 para ajudante de cozinha, 4 para ferramenteiro e 3 para pedreiro. Aprece o passo, prepare seu currículo e boa sorte. Se você se interessou por uma dessas vagas, o número do Cine Manaus é o 3215-4700. E agora eu vou conversar com os responsáveis pela música desta terça-feira no Meio Dia em Revista. Banda Arrasa Latina. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Conversar aqui com o Jorge, vocalista. São irmãos. Somos, somos, sim. Dá muita briga nessa banda, assim, que é irmão, né? Às vezes, mas tudo fica em família. Tudo fica em família, né? Maravilha. Como é que surgiu a ideia de montar uma banda entre irmãos? Vocês são peruanos. Somos peruanos. Somos de Lima, Peru. E estamos aqui em Manaus há nove anos. A gente toca música há muito tempo atrás. Só que no Brasil a gente tem aquela música diferente, a música brasileira que muda a música diferente. E é uma proposta que a gente está fazendo, a música latina para o brasileiro conhecer um pouco mais. Maravilha. E mesmo assim, vocês também agradam os brasileiros que gostam de música brasileira. Exatamente. Porque vocês tocaram aqui Paula Fernandes. Exatamente. E sei também que vocês tocam samba. Sim, a gente dá uma palhinha de samba aí. Faz parte do repertório de vocês também? É um estilo, é um oportuno que a gente faz, mas o pessoal agrada muito. Eles querem mesmo a música latina, né? Exatamente. Quem contrata vocês, acho que é ver a música latina e o público também, né? O repertório é... O pessoal que assiste a gente, pede mais música latina. Pede mais música latina. Sim, mais música latina aí. No repertório nosso está bem variado. Jorge, apresenta então os manos. No percussão, na percussão, Pablo. Paulo. Pablo Girão. E no violão, Luiz. Luiz. Parece que vem CD por aí já, agora no início de 2012? Sim, é. Exatamente. Em janeiro estamos lançando um CD. Esse CD é uma recopilhação das melhores músicas conhecidas, que o pessoal mais pede. E nesse CD está... Como Mariposa Traicionera. Exatamente, como Mariposa Traicionera. Música do Alejandro Sainz, que todo mundo conhece. De Maná, música de Maná também. E assim, quantas músicas a gente vai poder ver nessa faixa? Ver e ouvir. Doze músicas vai ficar no CD. Doze músicas. Doze faixas. Doze faixas. Quem quiser vê-los tocando ao vivo. Sim. Estamos num restaurante Apu e Madeira. Apu e Madeira. Que fica no Vira Alves. Fica entre a rua Amazonas. Ali na Maceió, né? Na Maceió, exatamente. Apu e Madeira. Todas sextas e sábados, a partir das 20 e 30 da noite. Que maravilha. As pessoas que gostariam de curtir. O interessante é que vocês também fazem uma coisa bem dançante, né? Sim, exatamente. Vocês fazem um som de salsa, meio com merengue também. Fazemos salsa, merengue, cúmbia, boleiros. Tudo que o pessoal gosta. Maravilha, então. Olha, eu queria que vocês deixassem o telefone de contato, pra quem tá assistindo, né? E de repente, que é vocês ao vivo, tocando num evento, né? Num casamento. Bom, o telefone de contato é da nossa empresária, Helena Araújo. Que é o... Helena Araújo, a empresária? 9107-5982. Tá ali no vídeo. 9107-5982. E o... 8198-1958. 8198-1958. Maravilha. Eu posso pedir mais uma música? Pode ser? Posso encerrar o programa com vocês? Claro que sim. Tá certo. Então, olha, o programa de hoje tá chegando ao fim, mas amanhã, você sabe, tem mais informação e entretenimento aqui no Meio Dia em Revista. Fiquem com mais um pouquinho de Rasa Latina, mas não esqueçam, a gente tá no Facebook também. Tchau, tchau. Eu sei que não vendrás por isso já tanto o olvido Deixar um novo amor tanto melhor Ai, como o meu Deixar e na verdade Tchau, 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 tchau. A minha maneira Mas eu sei E nada mais Eu vou ficar E lembrar Um novo amor Tanto melhor Quisera olvidar Tanto deixar Quisera viver E nada mais A minha maneira A minha maneira Lole-lole 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 Quisera Vivir E nada mais A minha maneira Lole-lole 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 Quisera viver E nada mais A minha maneira Lole-lole 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 Lole-lole